Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre geradores de imagem com base em texto. E tem muito vídeo já na internet sobre isso, principalmente sobre o Mid Journey e o Blue Willow, que são os mais famosos. Só que eu não acho a experiência de uso dessas duas plataformas tão boas assim, então pesquisei um pouco e vou trazer aqui duas soluções que eu encontrei, que eu achei muito melhor de usar, mais fácil. Então, se você gostaria de ter acesso a uma ferramenta um pouco mais simples de utilizar, fica aqui ligado no vídeo, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Antes, eu só queria mostrar como é a experiência para gerar imagem no Mid Journey, que é muito famoso, essa plataforma tem a versão paga. O Mid Journey é um website, você vai entrar lá, só que para começar a utilizar e gerar imagem, você precisa acessá-los através do Discord. O Discord é essa rede social aqui, não é tão famosa assim no Brasil, e muita gente não sabe muito bem como usar, então não é tão fácil, e principalmente porque, como eu vou mostrar aqui para vocês, a experiência é um pouco confusa. Porque dentro dos canais, a gente tem que encontrar o canal onde nós podemos gerar imagem, que são esses canais aqui, Newbies, que são os gratuitos, né? Aqui eu consigo gerar as imagens, só que ao mesmo tempo que eu vou gerar imagem aqui, aqui, vejam que tem várias pessoas fazendo isso também. Então, você precisa vir aqui, dar o comando, descrever a imagem que você quer, e aí o Mid Journey vai gerar a sua imagem junto com outras imagens. Então, um outro ponto também que eu acho da experiência, que eu não acho tão boa assim, é que ele gera as imagens todas juntas, né? Em quatro imagens. Então, se eu gostar da primeira, eu vou ter que pedir para ele gerar ela separada, apertando aqui nesses botões, né? De acordo com a imagem que eu gostei. E aí ele vai gerar, e aí sim eu posso salvar. Só que demora, eu não acho tão bom para poder começar a usar, a gente precisa dar um comando aqui, que é esse Imagine, e escrever o texto. Então, assim, a experiência não é tão boa. O Blue Willow funciona de uma forma bem similar, então nem vou entrar aqui, mas aí é esse canal aqui. É muito parecido também, só que a inteligência artificial é um pouquinho diferente. E o comando que você precisa usar também muda um pouquinho, mas a experiência é muito parecida. E aí eu quero ir, então, para a primeira solução que eu encontrei, que é essa daqui, que chama Playground. Os links estarão todos fixados aí no comentário. E vejam as imagens que dá para gerar aqui no Playground. Tem muita coisa legal. Dá também para buscar aqui imagens, até para a gente ter alguma ideia. Dá para filtrar aqui, ó, animais. Dá para ver bastante coisa do que as pessoas estão fazendo. E isso é um ponto importante para todo mundo saber que como essa plataforma aqui tem uso gratuito, eu estou usando de forma gratuita. Tudo que eu gerar aqui, as imagens, eu vou poder usar para mim, óbvio, mas outras pessoas poderão usar também e poderão olhar e ter acesso à minha ideia. Então, fique só atento a isso, porque de repente você traz alguma foto sua mesmo. Eu não recomendo, porque vai ficar disponível aqui para todo mundo. Então, só tome cuidado com isso. E vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada como que funciona, como que é a experiência. Basta entrar utilizando o Google. É bem rapidinho. Eu já estou aqui dentro. E vejam, é muito melhor a experiência, porque eu vou gerar minhas imagens em um ambiente separado, que é esse aqui. Eu não preciso me preocupar tanto com comandos para efeitos na imagem, porque aqui eu posso selecionar filtros, o filtro que eu queira. Aqui eu coloco o comando, que a gente já vai testar daqui a pouco. Se eu quiser informar a inteligência artificial o que eu não quero na imagem, por exemplo, eu não quero que tenha uma cor, eu não quero o formato, eu posso colocar aqui. E aqui do lado nós temos o modelo, que o gratuito é o Stabled Fusion 1.5 e 2.1. E esse modelo aqui, que é da OpenAI, ele é pago, porque para acessar essa API, esse programa precisa pagar. Então, ele cobra para a gente poder gerar imagens através aqui da inteligência artificial, da OpenAI. Mas dá para fazer tudo com esses dois modelos. Dá para escolher aqui também o tamanho da imagem que eu quero gerar. Aqui eu escolho se eu quero que a inteligência artificial se restrinja muito ou não ao que eu estou falando para ela. Ou seja, ela pode ser um pouco criativa ou não. Então, dá para escolher aqui de uma forma literal. Então, ela vai se ater muito ao texto que eu colocar ali, às orientações. Então, dá para calibrar a qualidade dos detalhes, então a precisão da imagem também. Quanto maior, mais tempo vai demorar para gerar. E aqui dá para escolher a quantidade de imagens que eu quero que ele gere por vez. Então, esse flag aqui também de sessão privada é para o caso de... Se eu fosse usar isso para vender e tal, eu acho que vale a pena comprar, porque aí essa imagem vai ser sua. Você vai gerar e ninguém vai ter acesso. Então, eu vou colocar aqui. Vou tentar gerar... Vou colocar uma coisa bem genérica. Deixa eu ver se a gente escolhe algum... Vou colocar aqui esse filtro para a gente usar e vou gerar. Vou dar também aqui para escolher quantas imagens eu quero por linha. Olha, eu pedi para ele gerar um passarinho. Que é voando. E ele gerou aqui essas imagens. Vejam que... Essa daqui ficou bonitinha. Eu consigo... Se eu quiser editar a imagem, eu venho aqui. Isso daqui também é uma... É uma ferramenta muito legal do Playground. Que... Eu notei que em alguns casos, por exemplo, quando você gera a imagem de alguém, De uma pessoa, e tem a mão ou o braço, muitas vezes, vem com algumas distorções. Então, dá para... Para você tentar arrumar aqui, editando a imagem. Então, clicando aqui direto, já dá para ver. E se eu quiser salvar a imagem também, eu já salvo diretamente aqui. Então... É bem legal o Playground. Eu acho a experiência muito melhor. E dá para fazer vários testes. Dá para brincar bastante aqui. E aí, eu já quero mostrar o próximo para vocês. Que é muito legal também. Eu acho até um pouco melhor. Que é esse aqui. Que é o Leonardo. E o Leonardo... É... Ele ainda não tem o acesso... Aberto. Mas é muito simples conseguir. Eu vou mostrar para vocês aqui. Para conseguir o acesso, vocês têm que vir nesse site aqui, do Leonardo e pedir. E isso porque a ferramenta ainda está em beta, que eles falam. Então, eles estão desenvolvendo. Mas já funciona muito bem. Dá para fazer muita coisa. E vocês vão ver que tem algumas opções, assim, que eu não vi nas outras. É muito legal mesmo. E aí, como que você faz? Você coloca o seu e-mail. Clica aqui. Pede, né? O acesso. E aí, você vai receber um e-mail do Leonardo para que você entre no Discord. Você vai precisar entrar no Discord rapidinho. Mas você não precisa utilizar nada pelo Discord. A única coisa que você precisa é ter acesso ao canal e vir aqui em introdução, introductions aqui, na parte geral, e falar um oi aqui. Só manda um oi. E aí, quando você se apresenta aqui, eles já colocam você no canal de acesso prioritário. E você recebe esse formuláriozinho aqui para preencher. Você vai colocar aqui seus dados. Você só vai falar, olha, eu já estou no canal do Discord. Já mandei meu oi lá. Coloca o seu usuário no Discord. Para descobrir isso, você pode vir aqui, ó. Esse aqui é o seu usuário. Dá para você encontrar, tá? No meu caso é esse. Dá para copiar aqui. Informa. E coloca o e-mail que você fez lá o pedido. E o seu nome também. Assim que você submete esse formulário, eles vão enviar um e-mail para que você tenha acesso ao Leonardo. E aí, você já pode começar a usar. O que é muito legal aqui do Leonardo, é que eles estão liberando algumas aplicações com o tempo. Então, essa daqui, por exemplo, que é para você editar imagens diretamente usando a inteligência artificial. Eles liberaram essa semana, por exemplo. Você consegue gerar muitos tipos de imagem aqui. E além do Stable de Fusion, 1.5 e 2.1, que é aquele que vocês viram lá no Playground. Também tem alguns que foram desenvolvidos pela própria equipe. Então, tem o Leonardo Creative, tem o Select, tem o Signature. São filtros muito interessantes. E uma outra coisa muito legal também, é esse gerador aqui de comando. Então, se eu quero uma imagem e eu não sei muito bem, não estou com muita ideia, eu posso vir aqui e pedir para ele... Eu posso vir aqui e só escrever, eu quero uma imagem de um pássaro. E aí, eu peço uma ideia para ele. Ele vai me gerar aqui algumas ideias. Eu posso gerar de duas até 25. E aí, dá para vir aqui e escolher uma dessas ideias. Então, eu vou gerar essa daqui. Olha, ele deu esse erro porque, como eu falei, ele está em beta ainda, mas está funcionando muito bem. É só vir aqui e gerar de novo, caso dê algum erro, porque o comando veio direitinho para cá. E aí, ele vai gerar as imagens. São quatro imagens aqui que eu escolhi. Porque eu selecionei aqui quatro em número de imagens. Eu posso selecionar até oito. E olha que legal, ele gerou aqui o beija-flor. E eu posso escolher também o tipo de filtro. Olha, vamos ver o que ele vai gerar no Creative. A experiência é bem parecida com o Playground, mas eu acho que tem mais opções aqui no Leonardo. Parece ser um pouco mais fácil de usar também. Aqui, olha o outro filtro, como é. E dá para fazer bastante coisa aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, eu gostei muito dessa imagem aqui. Mas eu quero consertar essa flor, alguma coisa. Eu quero mudar o fundo. Eu posso vir aqui e jogar essa imagem aqui. E eu estou usando Image to Image. Quer dizer, ele vai utilizar esta base para gerar a minha próxima imagem. E aí eu posso mudar alguma coisa aqui. E fazer com que ele vá adaptando a imagem para mim. Então, tem muita coisa. Dá para fazer muitos testes. O acesso não é tão difícil assim. Não demora nada depois que vocês entram lá no Discord. Eu consegui o acesso muito rápido. Então, é muito legal mesmo. Fica aqui a dica dessas duas plataformas que geram imagem com base em texto. E que eu achei a experiência muito melhor. Dá para ver também as imagens que o pessoal está gerando aqui. E da mesma forma lá que no Playground. Então, se você estiver procurando alguma ideia, dá para procurar aqui. Você pode procurar pelas palavras. E clicando na imagem, você também consegue ver qual foi o comando que a pessoa utilizou. E aí, lembrando que essas imagens ficam públicas. No caso do Leonardo, não tem como pagar nem nada. Porque eles ainda estão em versão beta. Eu não sei como que vai ser. Como que vai funcionar quando eles liberarem. E vale a pena entrar agora. Porque geralmente quem consegue acesso muito cedo, acaba ganhando algumas vantagens. E um outro ponto também que é muito legal aqui. É que dá para você treinar seu próprio dataset. E aí, as pessoas estão treinando alguns datasets aqui. E você consegue usar como filtro. Esses modelos aqui. São todos modelos que as pessoas estão treinando. Por exemplo, esse aqui para gerar objetos. Esse aqui para gerar imagens de jogo. Então, assim, armadura. Tem muita coisa que as pessoas fazem. Que treinando, que é incluindo imagens aqui. Como se estivesse ensinando a inteligência artificial a gerar imagens de um tipo. Ou de um objeto específico. E aí, se você quiser usar algum desses modelos. Basta vir aqui na seleção do modelo. E colocar aqui explorar outros modelos. E aí você consegue escolher. E gerar sua imagem direto. Aqui nesse gerador de imagens. Com o texto específico que você queira. Então, tem muita possibilidade aqui no Leonardo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam. Compartilhem o vídeo. E até a próxima, pessoal. Se você gostou da proposta do canal. Fique ligado e deixe nos comentários. Sobre quais temas você gostaria de aprender. Estamos ansiosos para saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E nos acompanhar. Em breve traremos mais conteúdo. Junte-se ao canal. Nos ajudem compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Nos veremos em breve.